Galera, bem, eu estou aqui e um jogo novo, legal aqui, que eu instalei faz um tempo atrás, faz muito tempo mesmo, e é muito bom rever esse jogo de novo. Aí eu estou olhando aqui as coisas e tal, aí eu estou olhando aqui as negócios, bem gente, agora eu vou, vou colocar meu nome aqui, bem galera, é bom, estou aqui aqui, estou com esse carinha feio aqui porque eu comecei a jogar hoje, posso ficar com esses caras, ok, aí eu vou, ah não, esse não, não dá, é melhor ficar com aquele like, que eu estou mesmo, é isso aqui, o Alice, que legal, ele fica de trás da porta, eu vou ficar com esse aqui, galera, eu não posso escolher até minha herena, vou ficar nessa, ah não, não posso, Ok, bem galera, é, eu vou fazer aqui os vídeos e, e eu vou, se vocês quiserem mais vídeos aqui de jogo de skate, deixem nos comentários, espero que vocês gostem, e se inscrevam no canal, por favor. Vamos lá, vem, eu vou jogar aqui, e olha galera, olha isso, Eu sou muito bom no jogo de skate, cara, porque eu sou skatizado, mano, se liga, se liga, se liga, ae, ó, quem é o filme, quem é o filme? Bem, vou dar um resumo aqui, bem galera, Agora, isso é bem maneiro, porque se eu quiser me dar um fã de presente, eu aceito com muito prazer, tá? Você tá querendo olhar em cima de mim. Eu vou descer aqui a ladeira, que lá embaixo tem a minha pista, minha pista, skate. Aí agora eu vou dar uma manobra aqui, ó. Que história é essa aí? Agora eu vou... Ui, velho, ele doeu. Essa doeu muito, galera. Ó, eu já fiz o plano, eu só posso... Eu só vou ficar aí seis meses. Ui. Gente, eu só vou aumentar o brilho aqui, não vou só... Ah, não. É, um negócio, um bagulho lá, um bagulho do lado. Ah, eu só vou seis meses aí, ficar seis meses. Em janeiro eu tô aí, se Deus quiser. Bora. Só seis meses. No cara, a vida louca é igual de vocês. Jânia, eu fico... Ai. Gente, tá difícil aqui andar de skate nesse lugar, doido. Aqui, Júlio, eu vou pra outro esquema. Júlio, eu vou deixar ele aí mais. Ele vai vir pro Brasil. Aê. Bora lá. Eu vou deixar ele aí com vocês, não. Eu vou deixar ele aí, vou atrás do Brasil. Bora, 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 bora. Ah, cadê? Ó, Sandra, cadê que ela manda o contato de baby pra mim? Gente, eu sou muito bom nesse jogo, só que aquela hora que eu tava morrendo era... Foi minha mão, fui eu, foi minha mão. Olha o que o safado colocou lá na minha foto, lá na minha foto do Face. Me queimando meu filho com seu irmão. Agora vai. QNF, vou... Gente, eu vou subir ali. Meu amor, meu baby. Pronto. Faça e desfaz, galera. Uhul. Bem, eu vou mostrar algumas coisinhas do jogo. O que é o meu? Eu posso... Agora o que é que eu... Descontrolado é Nuno. Aqui, ó. Eu posso... Eu posso ir com este. O meu sabe o que é. Eu posso ficar com esse. Esse daqui. E esse. Eu vou ir com esse agora. Skate. Tá aqui tocando meu Face todo pra saber quem é esses amigos dele. Que amigo. Aqui, ó. Agora eu vou usar o skate aqui. Esse aqui. Agora... Você tem que dividir o pão, né? Agora... Hã? Eu ainda não desbloqueei essa fase, foi? Ouçada. Que isso, mano. Vou ficar naquela fase podre ainda. Mas bora, galera. Tá batendo o pé aí. Desculpa. Aí... Moçada, Andrade. É... Bora lá, né? Moçada. Eu tô sabendo que você tá com um boy bonito aí. Cadê que pode botar pra mim do boy? Bora, bora. Como é que vai estar com ele? Bora, bora, bora. Genef, bora. Vocês só querem receber a vitidária aí, né? Vocês só querem cuidar do que é meu, né? Vai, 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 vai. Desce, desce. Ele sabe se cuidar sozinho. Ele sabe se cuidar sozinho. Gente, isso dói. Acontece. Vou pegar o parelho aqui. E a neve, ó... Gente... Isso aí não está acontecendo. Ó, Moçada. Ele já não gostou de você, santo. Sei demais. Eu caí muito. Eu vou dar uma giradinha aqui, ó ali. Aquele lugar perfeito. Vamos lá, é. Vamos pegar essa barrinha de apoio. Colé, velho. Eu vou parar de brincadeira. Amor, você esqueceu o sorriso. Eu já bebi sete goles. Agora, 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 agora vai, ó. Opa, peraí. Eu me estranho. Uh, agora sim. Ali, 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 ali. Hum, isso pensa ali. Deixa eu ver aqui, tia. Oi, velhido. Oi, velhido. Bora, 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 bora. Can't get you up. Oi, lindão. Não quer falar pra tia, não, é? Oi, lindão. Não quer falar pra tia, não, é? Bem, galera, olha. Eu vou dar uma volta nesse lugar e vou ver se eu encontro um lugar novo. Oi, lindão. Se liga, se liga, se liga, se liga. Se liga, se liga. Se liga. Ai, meu nariz, isso dói muito. Gente, nunca faço isso. A data do jogo pode, né? Só que não me dá real, não. Você quer arrumar a mulher pra quem? Bora, galera. Ó, eu vou descer lá embaixo. Não, Sandra tem que, ó, Sandra tem que dar um trato de Elcio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ô, Lori. Ô, Lori. Ô, Lori. Ô, Lori. Por que você não paga uma mulher? Olói, por que você não paga uma mulher para ir uns estocadinhos para uma mulher pegar essa de jeito? Eu sempre aperto no botão errado. Olói, olói, você bota os meninos na creche. Galera, eu não sinto essa aqui. A próxima. Oh, my God. Vamos lá. O que? Vamos lá. Dessa vez, se eu cair uma vez, eu vou ter que beijar o chão. Vou fazer um vídeo beijando o chão. Você tá com amaste? Agora você vai ficar com amaste? Mas eu quero te beijar o chão. Eu tô também. É, eu não quero. Ai, não. Eu vou ter que beijar o chão agora. Bom, eu caí. Vamos lá, né? Eu vou beijar o chão. Se eu cair agora mais duas vezes, eu vou ter que beijar. Eu vou ter que beijar a parede. Ó, o Sandra. Sabe por quê? O Sandra. O Sandra. O Sandra. Sandra. Oh, Sandra. Ah, esquece, esquece. Eu não vou... Oh, Sandra. Oh, Sandra. Esquece. Eu não vou mais fazer isso, não. Eu não vou beijar o chão, não. Vou fazer uma... Deixa eu falar uma coisa, Sandra. Eu vou ter que fazer o melhor vídeo que existe. Sabe por quê que o Lari fica... Ô, Sandra. Sabe por quê que o Lari fica assim? Porque ele não arrumou outra. Mas deixa ele arrumar uma pra ver se ela não esquenta a passarinha dela. Quem é? Chegou. Quando alguém pegar, você vai ver. Eu que não tenho essa sorte. Eu não tenho a sorte de alguém levar. Vamos lá. Eu vou parar lá em cima, Lari. Ai, é muito difícil isso. Ô, Lari. Ô, Lari. Ó o que que o outro tá me falando aqui. Ó o que que o outro tá me falando. Ó o que que o outro tá me falando. Tire a foto de Fábio do seu perfil. Que você é casada e coloque a minha. Dizendo que vai mandar foto pra mim. Dizendo que vai... Ó, presta atenção. Ele vai mandar foto pra mim. Eu vou mandar pra vocês. Agora, se você falar alguma coisa com ele, eu mato vocês. Certo, reta. Certo, reta. O tempo acabou, galera. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no meu canal. Falou.